Olá a todos, como é que vocês estão meus queridos? Hoje 28 de agosto 2024, quarta-feira, canal luz no fim do túnel, dia frio em São Paulo. Dia nublado, o sol fez sol, mas é aquele sol de gélido, né? Temperatura gelada e o sol. Agora está mais nublado, parece que 14 graus em São Paulo, capital paulista. Temos vários assuntos hoje, hein? A coisa está, no mínimo, vamos dizer, a coisa está intrigante, né? A Rússia está alertando agora sobre os riscos de uma terceira guerra mundial, especialmente devido aos conflitos na Ucrânia. Vamos então abordar e entrar neste assunto e depois vamos falar um pouco também sobre geopolítica, finanças, América Latina, alguma coisa sobre a Venezuela, sobre o México, no final talvez alguma coisa sobre o Brasil. E veja só, o ministro das Relações Exteriores russo, o Sergei Lavrov, enfatizou que brincar com fogo é perigoso e que os russos preferem evitar o uso de armas nucleares, mas estão preparados para usá-las se for necessário. Veja, recentemente, sabemos, houve um grande ataque aéreo russo na Ucrânia nesses dias, causando a destruição de grande parte das infraestruturas ucranianas, especialmente a geração e transporte de energia elétrica. Então tem muitos ucranianos agora, neste momento, vivendo às escuras, né? E a invasão surpresa aí da Ucrânia na região russa de Kursk provocou mais tensões, como a gente tem visto, resultando em combates intensos. A aventura ucraniana em Kursk será conhecida talvez como um grande erro na história das guerras modernas. Mas tem gente que aposta que não, que eles vão invadir a Rússia, enfim. Os russos estão avançando no leste da Ucrânia e aproximando de Pokrovski, enquanto os ucranianos lutam agora para sobreviver no território que eles invadiram lá em Kursk. Sem rumo, o protegidíssimo presidente ucraniano Zelensky considera que essa invasão faz parte de um plano de vitória e que ele vai apresentar ao presidente dos Estados Unidos lá. O senhor Joe Biden. Bom, eu falei sobre isso aí no vídeo de ontem, né? A situação é preocupante. O conflito nuclear contra a Rússia teria consequências devastadoras com milhões de vidas em risco. Aliás, há que se dizer, a Rússia falou esta mesma semana. Ah, os Estados Unidos pensam que eles vão ficar ilesos se houver uma guerra mundial. Eles acham que só a Europa vai sofrer. Não, eles vão sofrer. Muito. Veja, foi um alerta importante. Acho importante tocar neste ponto. Veja, essa é uma hora para que os grandes líderes aí busquem o diálogo e evitem o caminho para uma guerra de proporções catastróficas, que teria consequências devastadoras. Milhões de vidas seriam perdidas. Veja, os grandes líderes vão entrar em diálogo, vão buscar o diálogo, se eles vivem num mundo à parte, numa bolha, num mundo assim inacessível. Veja, a Rússia está visando sobre os riscos e tem sido extremamente paciente. Essa sabedoria vem sendo ridicularizada pelos arrogantes do Ocidente, que tentam fazê-la vacilar. O que eles querem? Nem eles sabem, eu acho. Veja, nós tivemos nesses dias atrás uma pesada retaliação aí da Rússia devido à invasão lá de Kursk. A infraestrutura elétrica da Ucrânia está no buraco, né? Tropas da Bielorrusia estão na fronteira agora com a Ucrânia. Falamos também aí que o... para falar de censura e de como é que o Ocidente está indo para um caminho de tirania, né? E de ditadura, o chefe do Telegram, aí o Pavel Durov, foi preso lá na França. Isso criou mais tensões entre a França e a Rússia. E no Oriente Médio? O cenário do Oriente Médio é de uma guerra regional e que pode também levar a uma guerra mundial, chamada aí a terceira, né? Então temos pelo menos duas frentes pegando fogo, né? Aliás, Israel tem sete frentes de guerra nesse momento. Nos Estados Unidos, no âmbito político, Robert Kennedy Jr. iria apoiar o Trump. O Trump vai ter, então, o Elon Musk e o Robert Kennedy. Talvez ele se chame para ser seu secretário, né? Se ele vencer a eleição, né? Bom, vamos analisar esses aspectos aí e algumas de suas decorrências visando a lançar alguma luz no fim do túnel. As pesquisas nos Estados Unidos são cada vez menos credíveis, né? Bom, não se acreditar em pesquisa hoje em dia faz parte das pesquisas, né? Que você não acredite nelas. Isso não é de hoje, né? Veja em São Paulo, por exemplo, agora o candidato aí da direita já é dito como tendo 34%. E o segundo lugar tem 21%, 22%. Toda pesquisa pode ter um viés, né? E uma tendência. A menos que seja uma pesquisa independente, feita aí com um largo escopo, uma larga abrangência aí social, territorial, regional, nacional. Bom, uma pesquisa assim idônea, imparcial, independente é muito caro, né? Então, em geral, as pesquisas são tendenciosas, são compradas, são pagas para se mostrar certos resultados, né? Ela já é feita de uma forma tendenciosa, né? E também ela já é feita como uma forma de propaganda, de narrativa e de guerra política, né? Bem, nós estamos aí em uma pré-terceira guerra mundial. Vamos entrando, então, já no assunto do vídeo de hoje, dado esse preâmbulo aqui essa introdução. Veja, basta aí um vacilo aí, num segundo, a palha estala e queima, não é assim? Como nós temos visto, inclusive aqui no Brasil, criminosos incêndios em várias partes do Brasil, simultaneamente. Alguém está pagando aí para o mato queimar, hein? Alguém de alguma ONG, aí de algum ESG, aí essa governança ambiental. Gente que tá lá, né? Americano, europeu aí, né? Desejoso de prejudicar o agro-brasileiro, o meio ambiente brasileiro, e depois acusa ao Brasil que o Brasil não cuida e não sei o quê. Bom, é uma narrativa que a gente já conhece, né? Veja só, entrando, também entrando num assunto paralelo aqui, a Fox News, que é tida aqui no Brasil como de direita, né? Veja, ela apoia o Trump e diz que a Kamala já encostou no Trump, eles estão empatados. Quer dizer, então, a disputa é fortemente polarizada e vende muito mais mídia, isso que eu tô falando nas pesquisas, ó, vende muita mídia, muita propaganda, é marketing viral, é cortes, né? Fazer cortes, memes. Veja, o Trump aí não lançou seu programa de governo, não deu entrevista, o debate tá complicado, seriam três debates, só saiu um, tá igualzinho em São Paulo. Aqui em São Paulo tivemos um debate, parece que vai ser difícil haver outro, né? Se um candidato disparou na frente, né? Veja, esse candidato aí, você pode gostar dele, você pode não gostar dele, você pode achar que o mundo vai acabar com ele, ou que ele é o novo Messias, né? Mas o programa de governo dele tá aí, pra todo mundo ler, e as pessoas ligadas em política vão ter de ler, né? Um outro ponto aí, muitos canais de geopolítica não abordaram melhor, foi o Milley ter tirado o ouro, de forma misteriosa, o ouro da Argentina. Bom, então esse já é um assunto que eu vou me estender um pouquinho mais, veja. Segundo se sabe aí, uma parte do ouro, uma grande parte do ouro da Argentina sumiu da Argentina, né? Todo mundo já sabe que Londres controla o ouro do Ocidente. Vamos fazer aqui algumas considerações um pouquinho mais de parcimônia agora sobre isso daí. Obviamente houve um choque na liderança financeira da Argentina, né? Então veja aí, o polêmico casar, né? O Milley retira o ouro do Banco Central, né? Da Argentina. Na prática, o ouro simplesmente desaparece, né? No momento em que a Argentina sofre uma grave crise financeira, não acredite em gráficos neoliberais. A Argentina está sofrendo uma grave crise financeira com muita gente da classe média descontente. Veja, não atingiu ainda o fundo do poço, mas já dá pra ver o abismo lá embaixo do poço, né? É uma inflação sem teto, sem limite aí, que ele diz que controlou. Vamos ver. Uma grave crise interna está crescendo na Argentina. É uma crise social, econômica. É o que muitos dizem aí. Eu não vou apostar nisso, é o que estão dizendo, né? A desvalorização do peso argentino não é nenhum segredo, né? Então é possível que as reservas de ouro de um país inteiro sejam subtraídas? Veja, a quantidade desse ouro, do seu destino, a gente acha que está em Londres, né? Veja, o congresso da Argentina não sabe onde é que está. Pelo menos aparentemente, os seus congressistas aí, pelo que se vê nas redes, eles dizem desconhecer. A opinião pública sabe menos ainda, né? O argentino comum. Agora se descobre, veja bem, quer dizer, o povo descobre que o Milley é mais leal ao presidente Macri, um ultra-liberal aí, que está por trás aí, o Macri, do verdadeiro esqueleto no armário do governo argentino. E tem também o Alberto Fernandes, que esse está vivendo vários escândalos aí, né? Então a gente sempre acaba vendo a Argentina como o seu tango, né? Aquela coisa trágica, né? Aquela coisa trágica, snob, sensual e um tanto misterioso, né? O tango argentino. Pode ser que a comissão aí da família Rothschild, em Londres, a comissão, né? Levou a algum tipo de confronto, né? Você tem que pagar algumas comissões aí no meio das jogadas aí, né? Dos tubarões da finança aí. É preciso sempre ter cuidado com os sicários que chegam do nada em plena madrugada, na hora mais fria e estranha da noite, às três horas da manhã. Deve ter tido um confronto aí, hein? Talvez faltou alguma comissão aí, como eu disse, hein? Alguma nota, alguma informação vazou, tiveram que comprar o sigilo aí, a gente não sabe o que está por trás das histórias dos países da América Latina, né? Às vezes você tem que comprar alguma coisa aí que não se pode dizer com muito ouro, hein? Tem que pagar pelo silêncio. Bom, então a Argentina joga um pouco aí a moda do Jorge Soros, né? Que joga com especulação, né? Você paga porque você tem medo de virar uma bomba financeira de proporções piores ainda do que já está, né? Bom, isso acontece em pleno século XXI. Nós estamos na era digital, né? E daí você não sabe para onde o ouro de um país vai parar? Pô, pergunta para o Gêmeni aí, pergunta para o Chate Gipiti, onde foi parar o ouro da Argentina, né? Veja a data aí, 27 de julho, 15 dias depois, ninguém sabe. Quer dizer, alguém sabe, lógico, né? Onde foi parar o ouro da Argentina. Saiu uma matéria dizendo que o ouro da Argentina foi apreendido por causa da pressão dos credores internacionais. Olha aí a comissão, que não chegou na mão certa, hein? É engraçado, né? Porque os britânicos, eles não chamam as ilhas Malvinas de Malvinas, né? Malvina é coisa de argentino, né? Eles chamam de Falklands. A Argentina perdeu as Falklands. E bem, as reservas de ouro argentino, bilhões aí foram deslocados, né? 24 anos depois da Guerra das Malvinas, né? Veja, eu não costumo apostar, né? Na verdade eu não tenho sorte com jogo, né? Mas eu apostaria que foi parar em Londres, né? Veja, é um centro financeiro muito importante no ouro, né? Para não falar em outros minérios, né? O eixo anglo-saxão aí, que é o Canadá, Austrália, Grã-Bretanha, praticamente controla a mineração no mundo. Então o trator tá lá, ó, agora, cavando, arrancando o minério do solo, né? Do solo certo, da mina certa. E o centro financeiro dessas mineradoras, corporações transnacionais, é Londres. Então não é muito difícil de seguir o dinheiro, né? Sempre ocorrem certas rugas aí, né? Inclusive rugas, brigas entre a praça de Wall Street e a praça da City de Londres. Por baixo do pano do globo aí, por baixo do pano da Globo, não do Globo, da Globo, da CNN, das redes sociais, né? Por trás dos panos existem guerras monetárias, guerras cambiais. Veja, sem falar que agora ainda tem o efeito BRICS chegando, né? A moeda BRICS vem chegando aí, né? Alguém disse em algum lugar, em algum momento, né? Que o Reino Unido, que é a Grã-Bretanha, o Reino Unido e a Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte, né? Recebeu um carregamento de ouro de 150 bilhões de dólares. O passarinho contou aí. O ouro teria sido enviado pelo Banco Central da Argentina. Bem, então nós estamos num mundo volátil, né? Controlado por personagens que nunca vimos, que não é o Elon Musk, que não é o Jorge Soros, né? Tem gente mais alta ainda. E não o veremos. Nós não vimos e não veremos, né? Imagine que amanhã eles podem pegar as reservas do México, né? E já vão aparecer nas Ilhas Caimã, né? Algum papagaio lá nas Ilhas Virgens Britânica tá vendo isso daí, hein? Tem gato na tuba. Bem, eles dizem que talvez o ouro também poderia ter sido enviado para a Suíça. Bom, é sempre possível estar na Suíça, né? Mas na Suíça ninguém pode saber com certeza, porque eles têm lá o seu famoso sigilo bancário, né? O cara mora, mas não conta, né? Bem, o Luiz Caputo, o ministro da Economia da Argentina, ele disse que o ouro foi enviado, né? E veja, ele é ligado ao grupo aí de Jorge Soros, né? O ministro da Economia. Daí ele diz que se você tem o ouro fora do país, bom, você pode ter um bom retorno depois. Será? Nossa, que estranho, né? Bom, eu não entendo de dinheiro e de ganhar dinheiro, né? Eu sempre vivi do meu trabalho, né? Duramente conquistado, né? Dinheirinho todo mês ali, né? Mas eu entendo que o ouro só dá retorno se ele se valoriza e se ele é seu, né? Se ele tá com você. Bom, daí temos uma alta do ouro, né? Um ciclo favorável tá chegando aí. Então a Grã-Bretanha e a Argentina concordam entre si. Ambas vão ganhar, né? Será? Essa hipótese também se encaixa? Que ambos vão ganhar? Olha, eu não tenho nada contra a Grã-Bretanha, hein? Veja, nos deram rock and roll, Beatles, Rolling Stones, né? São de lá. Por mais que o Elvis Presley e o Michael Jackson sejam norte-americanos, né? Sabe, o rock é coisa de inglês, pô. Veja só, um dos autores mais fantásticos é o William Shakespeare, hein? E a música de Handel. Bom, mas o Handel era alemão, como o Bach. Bom, mas ele trabalhou pro rei Jaime lá na Inglaterra, né? Vocês já ouviram a música aquática de Handel? Ou a música para os fogos de artifício? É um negócio absolutamente fantástico aquela orquestra, hein? É maravilhoso. E tem a Margaret Thatcher, né? Bom, nem tudo é perfeito, né? Os americanos tem o canastrão lá, o Ronald Reagan, que foi o cara que começou pra valer o neoliberalismo lá nos Estados Unidos, né? Bom, só que no mundo real, algumas dessas figuras aí, incensadas pela grande mídia, né? Geram dividendos, geram dívidas, geram débitos, tem mudança de governo, tem mudança de constituição, tem mudança de eixo e por aí vai, né? Então toda essa celeuma aí do ouro da Argentina pode ser aí um swap, né? O que é um swap? É uma garantia para um empréstimo, é uma troca, é um contrato, é uma assinatura financeira. Então eles pegam aí, vamos dizer, umas 3 toneladas de garantia de Londres, que é 5% das reservas totais de 62 toneladas. Veja, eu fico com 5% do teu ouro, que é a minha garantia, certo? E os 95% do restante? Ficam congelados, né? Quer dizer, ficam fechados a 7 chaves, é isso? E você acha que tá seguro lá, né? Alguém sabe. Será que é isso que aconteceu com as 30 toneladas de ouro da Venezuela no Banco da Inglaterra? Veja, é o Banco Central da Inglaterra, né? Por que guardar lá? Bom, a gente não guarda o nosso dinheiro de banco? Os países também, né? E tem os grandes bancos aí do G7, né? O Alfredo Jalife, aí uma das fontes aqui do nosso canal, consultor de grandes personalidades, ele conta que um secretário das finanças aí do finado, o presidente Hugo Chaves, lhe perguntou o que ele achava do ouro que os venezuelanos haviam depositado lá na Grã-Bretanha, 30 toneladas na Grã-Bretanha. E aí o Jalife, o analista mexicano, ele disse pra ele, bem, eu não sei por que vocês enviam para Londres, né? Você acha que pode ir lá namorar o seu ouro, manusear o seu ouro, beijar o seu ouro, olhar o seu ouro, tirar uma foto com o seu ouro, né? Mas e amanhã? E se eles se sentirem desconfortáveis com você, né? Com o teu regime? Eles podem congelar teu ouro, né? Você não vai entrar lá, senão você vai morrer congelado, né? Bom, congelar significa que você não vai ter mais acesso, né? Bom, e a Alemanha uma vez pediu o seu ouro, uma vez. Estava lá no Fort Knox, controlado pelo Fed, Federal Reserve, né? A Reserva Federal, Banco Central dos Estados Unidos. Bom, na época houve um escândalo, né? Rapidamente abafado. O ouro já teria sido usado ou já estaria congelado, né? Bom, eu não sei bem essa história. É um problema se você tem muito ouro, né? Você vai ter que cuidar dele, né? E também é um problema se você não conseguir esconder direito o teu ouro, né? Você tem que ter um cofre muito bom, né? Hoje em dia há muita volatilidade, muita mudança de domicílio bancário, né? Veja, a Alemanha ela pediu o ouro dela lá. Aí o Fed disse que ia levar nove anos para enviar o ouro para a Alemanha. Nove anos? Poxa, demora, né? Aí nove anos depois você pediu de novo. E o chaveiro, sabe quem que é o chaveiro? Vocês assistiram aquele filme Matrix lá? Não tem o chaveiro? O cara que abre os cofres lá? Para o Nil lá? Aí o chaveiro te diz, olha, você vai precisar esperar mais cinco anos, entendeu? Era nove, agora são quatorze, meu. O ouro é ouro, né? Não é só ouro, né? Os neoliberais aí podem especular, dizer que o valor caiu, eles especulam com o preço do ouro. E do petróleo, do lítio, da prata, do antimônio, terras raras, quer dizer, esses daí, terras raras, antimônio, esses daí vai ter de combinar com os russos e os chineses, né? Então veja, a trapaça, a trapaça é inerente ao sistema capitalista ocidental, ao capitalismo, a banca internacional. É gente grande, tubarão, e ataca rápido, de forma certeira, tem muita trapaça, altos valores na gestão dos bancos centrais dos países aí, tem altas mutretas aí que a gente nunca vai ficar sabendo, a gente só fica sabendo de algumas poucas mutretas. O Federal Reserve veio do Banco da Inglaterra. Ele tem uma ligação natávica aos Estados Unidos e à Inglaterra. O Banco Central da Inglaterra. Veja, esses tubarões aí, das finanças, eles são alquimistas do dinheiro, eles transformam o dinheiro. Eles têm soluções, aí têm combinações. Veja, o Isaac Newton era um alquimista, hein? Além de ser o maior físico, hein? E era um gênio da física. Mas ele era muito ruim em especular com ouro e prata. Dá uma investigada aí, né? Parece que ele que criou o laço da da libra esterlina em prata, né? Bom, especulação é uma coisa, né? Finanças é uma outra gestão. Não é exatamente a geopolítica, né? É uma outra forma aí de você catalisar, você transformar, você fazer a alquimia, né? Do trabalho humano para um valor, né? Você transforma a submissão de povos e de países e de continentes, você transforma aquilo em ouro, em dinheiro, né? Existe aí a geofinança. Veja, a geofinança, ela é uma parte, vamos dizer, ela deve ser combinada com a geopolítica, né? Alguns acham que não, que as geofinanças independem da geopolítica. Olha só, é possível ter esse negócio aí das finanças separadas da geopolítica? Isolado, escondido? Bom, eu não sei, mas uma coisa que sempre me intrigou, eu sempre achei estranho quando um cara com os elentes que pode tudo, né? Ele tá em todas as capas de revista, é blindado, movimenta bilhões de dólares. Será que a finança e a geofinança, ela é independente da geopolítica? Bom, eu não sei, eu só acho estranho, né? Falando em guerra da Ucrânia, que eu falei dos elentes, que veja, o Aleister Crook, já falei várias vezes dele aqui no canal, né? Ele é um ex-diplomata britânico, inclusive foi consultor do Serviço Secreto Inglês, que é um dos melhores do mundo, ele foi ex-assessor do Ministro das Relações Exteriores da Espanha na União Europeia, e também junto com outro indivíduo, que também é fonte aqui do canal, o Dennis Small, que escreve lá no Asia Times, fizeram excelentes estudos sobre o fato de que a realidade das guerras, é uma espécie de pirâmide invertida. Olha só, as finanças consumiram a economia ocidental, o financeirismo. Esse fenômeno aí dos derivativos, pagamento de juros, lucros das ações, BlackRock, eu já fiz vários vídeos sobre esse tema, os derivativos financeiros, está tendo problema. Isso daí está tudo melando esse negócio. Se você ver, outro dia nós tivemos uma sexta-feira negra, por culpa do Japão, porque o Japão jogou os juros lá embaixo para valorizar sua moeda, o iene. Depois não se falou mais no assunto, né? Bom, mas vamos voltando. O que 30 toneladas de ouro da Venezuela estão fazendo no banco da Inglaterra? É bom ter reservas em ouro, né? Como eu disse, é quando elas estão contigo, né? Guardar lá na Ilha Britânica começou a ficar esquisito agora, hein? Desde se eu disser que fica esquisito você guardar o seu dinheiro no banco, você vai lá tirar, né? Não é complicado isso? Bom, e se for em dólar? Se for reserva em dólar? Se o dólar começa a cair muito, como é que fica a tua reserva? Bom, a Argentina disse que iria adotar o dólar, né? Bom, o mundo é incerto, né? Principalmente o mundo das finanças. Os países, eu acho que eles deveriam indexar alguma coisa sustentável no dinheiro, alguma coisa durável, alguma coisa permanente. Eu não sei, eu não entendo direito esse negócio de como é que você faz o lastro do dinheiro em coisas tangíveis. Se eu fosse o rei do Brasil, vai... Vou chamar coroa, o rei do Brasil, né? Eu lastreava o real, a nossa moeda, na água. Tipo, o Brasil é o rei da água. Nós tínhamos mais água e melhor água do que todo mundo, né? Daí quando você cambiasse aí com o Brasil, fizesse comércio, negócio, fechasse o seu contato pro Brasil, bom, você sabe que de sede você nunca iria morrer, né? Você tá negociando com o real, uma moeda lastreada em água, em água pura, em água mineral. Veja, o caso do México, eles têm petróleo, eles têm prato, eles têm lítio. E daí enfiam a agenda verde, né? Pra ferrar com a América Latina, desvaloriza as matérias-primas. Bom, o México poderia lastrear em prata, por exemplo. Então, ele ia lastrear a sua moeda numa matéria-prima que ele tem, abundante, né? Bom, o problema mais grave da América Latina é esse negócio de finanças. De banco, de juros, de coisa que corre por baixo do pano. Que coisa que corre por baixo do pano? Ora, nós somos muito dependentes dos Estados Unidos, né? E daí vem um tubarão aí e diz que precisa privatizar o Banco do Brasil. E a Caixa Econômica Federal. Veja, só pode ser um ladrão de casaca pra falar um negócio desse. E dentro da casaca tem um tubarão, né? Tem um ladrão que é um tubarão. Igualzinho aquele do filme lá, o tubarão. Vocês viram esse filme? Bom, e aí o Guaidó, né? Você lembra do Guaidó? Aquele fake lá que os Yankees tentaram enfiar na gracinha lá, na Venezuela. Ele veio com truque financeiro aí. Porque os Estados Unidos tinham depósitos na Venezuela. Ou melhor, a Venezuela tinha depósito nos Estados Unidos. Estão entendendo? E é uma regra básica. Não deposite seus valores num país com o qual você andou lutando. Veja, os argentinos guerrearam e perderam as guerras das Malvinas, não é? Pra qual país que eles perderam? Pra qual país que supostamente eles enviaram o seu ouro, ou uma parte do seu ouro? Veja, eles estão depositando ou estão pagando alguma coisa? E a Venezuela depositando nos Estados Unidos? Na época do Guaidó lá. Os Estados Unidos aprendeu a grana dos venezuelanos, só isso. Depois ninguém sabe por que a classe média da Venezuela fica na penúria, na roda amargura. O Guaidó, esse cara aí, ele achou que ele ia liberar a grana da Argentina. Só que não deu certo. Tanto é que ele dançou, né? Dentro do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra, não tem nacionalista ali. Indo já pra parte final do vídeo, pessoal. Ó, não existe dentro ali desse meio da geofinança, não tem nacionalismo. Não tem ninguém que serve a algum país ali dentro. Veja, os caras ali são treinados até virar um robô. É um automatismo robótico. Eles funcionam exatamente como robôs, né? Eles vão ser mesmo substituídos por robôs, né? Vai dando a mesma, né? Bom, ali o país desses caras é o ouro. É o dólar, é os contratos, é os juros. É isso que eles são. É isso que eles idolatram, né? A Grã-Bretanha. Bom, a Grã-Bretanha, veja, esses caras são gênios em geopolítica. E também em geofinanças. Veja, a política econômica, monetária, financeira do Ocidente vem desde o descobrimento da América. Um negócio de 500 anos. Veja, eles ganharam lá a batalha de Waterloo, não foi? O Napoleão não perdeu? Sabe, a Inglaterra fez uma grande fortuna, né? Então a coisa aí é do nível dos Astecas. Aí vem desde a época dos Maias, dos Incas. A pergunta é por que o da Venezuela tá congelado no Banco da Inglaterra? Bom, e o Guaidó? O Guaidó foi jogado pra debaixo do ônibus, né? Outros que poderão ir pra debaixo do ônibus é o Gonzales e a Corina lá na Venezuela agora, né? Se o Maduro liberar um tanto de petróleo pros Estados Unidos, hein? Coisa pode ficar... Bom, não se falou mais também. Não vim mais falar em Gonzales e Corina. Bom, agora aqui no Brasil só se fala na eleição da Prefeitura de São Paulo. Vou falar daqui a pouco. Bom, o Maduro, se ele sair por cima, a mídia para de bater nele. Vão reconhecer a sua vitória, etc. O Guaidó gastou fortunas com advogados na Grã-Bretanha ou na Inglaterra, em Londres. Veja, os advogados de Londres estão entre os melhores e mais caros do mundo. O Guaidó tinha retirado milhões de dólares dos ativos da Venezuela. Que era dinheiro que estava apreendido lá nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? O Guaidó tentou capturar os bens do governo da Venezuela. Parece que ele gastou uns oito e meio milhões de dólares em contras legais. Sete milhões de libras. Isso foi há uns três anos. Aqui no Brasil há muito desconhecimento sobre essa coisa de finanças. Eu mesmo. Eu me incluo no grupo das pessoas que mal sabem do assunto das finanças. Mais um curioso do assunto. Veja, agora nós temos um coaching que vai nos ensinar tudo para nós. Nós vamos ficar muito ricos. Não, não estou brincando. É só para a periferia de São Paulo. Dois milhões de empregos. Umas duzentas mil microempresas para começar. De certo que todo mundo vai abrir. MEI. Teleférico para todo mundo. Bom, vamos ver. A briga está rolando. O problema mesmo da América Latina é que a gente adora dormir com os nossos piores e mais mortais inimigos. A gente parece aquele peixinho que fica colado no couro do tubarão. Não sei como é que chama lá. O tubarão não vê aquele peixinho. E ele acha que o tubarão não está vendo ele. A real é que a América Latina é governada por apátridas. Por vassalos do globalismo. As famílias do poder aqui no Brasil, na América Latina e toda, se concentram em manter os seus patrimônios históricos, suas capitaneias hereditárias, as famílias políticas, mantendo os seus bancos, etc. A elite pode prestigiar algum socialista, eventualmente. Algum esquerdista. Bom, agora é a vez da outra direita. Bom, mas a verdade é que é uma farsa. A elite rica não serve ao povo, à população. Isso é uma falácia. Ela pode prestigiar a esquerda em algum momento. Fazer, inclusive, política pública e política social. Agora estão tirando tudo. A elite serve à Wall Street. E à City de Londres. Sobretudo, estou falando da América Latina. Bom, e a Rússia? Nós não vamos para o lado de lá? O que vai acontecer com os 350 bilhões de dólares dos ativos russos no Ocidente? Boa parte disso não está em Londres. Dizem que está em Luxemburgo. Mas não sei como é que pode estar. Enfim, Luxemburgo é um paraíso na Terra. O caso da Rússia é litígio pesado. Estão brigando. Veja, o Ocidente, sobretudo o Reino Unido e os Estados Unidos. Veja, aí no caso a coisa é mais pesada. Eles estão brigando com gente que já caçou e matou tubarões antes. Bom, existe um caso interessante. Quando a cabala prendeu o ouro da Islândia, usaram a lei antiterrorismo britânica de 2001 e declararam a Islândia um estado terrorista e ficaram com o ouro da Islândia, que está depositado em Londres. Então, em 2008, quando os Lehman Brothers se ferraram, os bancos da Islândia se ferraram juntos. Os Estados Unidos têm uma lei que não permite aos Estados Unidos tomarem ou apreenderem as reservas de outros países depositadas nos Estados Unidos. só que essa lei nunca foi aplicada. Os Estados Unidos embargam Deus e o mundo. Houve embargos nos Estados Unidos de reservas internacionais de outros países. O certo é os países diversificarem suas reservas em dólar, em ouro, em outras moedas. Daí que a maioria dos países procuram hoje em dia o ouro como uma parte estável de suas reservas. Mas eles teriam que manter essa reserva dentro de seus cofres nacionais. Guardar em outros lugares, lugares mais poderosos, o Gaddafi, ele dormiu com o inimigo. O chefe do Banco Central da Líbia foi treinado em Londres. A primeira coisa feita na Líbia foi roubar o dinheiro da Líbia antes de atacar por meios militares e matar o Gaddafi. Finanças e geopolítica andam sempre de mãos dadas. Bom, acho que já ficou longo o nosso vídeo. Vamos ficando por aqui. Final do nosso vídeo. Não vou entrar muito nessa guerra dos cortes. No crescimento vertiginoso do mais famoso coach da internet brasileira. Parece que ele está com 34% dos votos. E aquela história do vai ser no primeiro turno já está virando um pesadelo na mente dos adversários. Tem muita gente indignada com os métodos do candidato. Eu estou me interessando agora um pouco pela política aqui paulistana, como bom paulista. Parece que o próprio Bolsonaro, que apoiou o Nunes, que é o atual prefeito, que era um vereador que virou vice do Bruno Covas, Filho, né? Pois bem, Neto, né? Comenta-se aí nas guerras das redes. Bom, 99% é tudo propaganda e narrativa, né? É desinformação ou informação plantada. Mas nós temos que lidar com isso daí também. Parece que o Jair vai apoiar o cabra aí, hein? O cabra que está na frente. Bom, eu vou de teleférico, né? Vou assistir de camarote, não é isso aí? É isso aí, pessoal. Então, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Canal de livre expressão, livre comunicação. Canal da mídia alternativa, da mídia independente. Verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue. Se você quer ajudar o canal, seja membro do canal. Não esquece de ativar o sininho aí. Pessoal, o like é de graça. Não paga nada o like. Dá o like aí, vai. Prestigiem o nosso vídeo aqui. E ajudem-nos a continuar a manter, a produzir conteúdo de qualidade aqui na internet, hein? Todos os textos são elaborados por mim a partir de várias fontes que eu faço uma compilação. Um compilado você vai achar lá no meu blog, aí na descrição do vídeo. Aí na descrição do vídeo também está o Pix do canal, pessoal. Vamos lá, dá uma força aí, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Vamos agora pegar uma coberta quente aí, né? Se você quiser passar uma noite bem tranquila aí pra todo mundo, não deixe de assistir o vídeo. Se não der pra assistir inteiro, assiste metade. Amanhã assiste mais outra metade. Faz um comentário aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.